Fala dele. Ah, já smokei lá. Será que tem um cara ali atrás? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ler essa mensagem assim. Se algum dia te chamarem de ninguém, relaxe, porque ninguém é perfeito. Esse calor está derretendo minha perereca. Sabe por que a água foi presa? Porque ela matou a sede. No dia que chover mulher, quero uma goteira na minha cama. Deus é joia, o resto é bijuteria. Quem ama as rosas suporta os espinhos. Não me siga, pois estou perdido. Pobre é que nem pneu. Quanto mais trabalha, mais liso fica. Cara, que merda de mensagem é essa, cara? Vou contar para a tua mãe essas paradas. Um salve para o meu tio Ravento Pinto aqui no Regul. Ela é seu fã. A família Pinto Rama é você. Você me lembrou de um negócio. É porque mamou o chá todo. Era só zoeira, pô. É o Vitão aqui. Tamo junto. Tamo junto. Ah, velho. Ô, Vitão, velho. Eu estou de pé? Eu estou de pé? Eu estou de pé, galera. Ah, galera. Não valeu esse, beleza? Galera, não valeu, beleza? Ah, não. Espera aí. Está valendo sim. Calma. Ah, vá. Lindinho. Você tem acompanhado muitos jogadores de LoL? Só agradece, primo. Só agradece. Eu... É, tipo... Eu gosto muito dos caras do LoL. Mas eu não gosto muito do jogo, porque eu não entendo. Entendeu? Eu fico explodindo um monte de brilho no meio do mapa. Não consigo entender aquele jogo, não. Já pensei em instalar para jogar, mas ainda não joguei. Vou jogar qualquer dia. Só agradece. E falam que quem joga LoL morre virgem. Mas eu não acredito nisso, não. Nossa, essa aqui eu mamei. Você tem smoke? Ele não vai de primeira. Ali o banco. Zoeira, não sei. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, lindinho. Beleza, lindinho. Mas uma coisa é boa. Você tem dinheiro para me dar uma W. Se for, brother. Só se for, brother. Tá ligado? Quanto mais eu tomo, mais o meu peru cresce. Obrigado pela indicação. Beijo, primo. Cara, aí já... Eu nunca falei isso, não. Mas se está fazendo isso, então é bom. Teria como você mandar um salve para a galera do Figueirense. E um para o grupo também. Galera do... 24 é nóis. Tá. Nossa, agora já foi. Ah, foi mal. Foi mal. Eu nem vi isso. Ladrão do... Tá. Não, 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 não. Vai tombar. Não, não. Você sabe que vira essa mula dirigindo Beba o Terploak. G3. E eu tombar. X. E eu tombar. Se falou X, não é muito chato. Eu tombar. É o Teatro das Maravilhas aqui. Teatro das Maravilhas. O que mais? Centro de Exposições. Vamos colocar um Centro de Exposições aqui, ó. Aqui, ó. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Vamos colocar aqui, ó. Centro... Centro de Exposições. Centro de Ciências. Eu vou colocar aqui na nossa zona... Aqui, ó. Nossa, olha o tamanho da giromba. Olha o tamanho disso. Caraca. Olha o tamanho do Centro de Ciências. Eu acho que eu vou comprar um extensor, galera, porque o meu fone, mas eu acho que uns 10 cm, o meu peru alcança o vaso. Ó, eu vou ver sozinho essa, mas 10 cm... A boa é fazer algumas Hs na liga de início aí, cara. Ah, falei besteira agora. Não. Ah, vou molar, vou lá. Mas 10 cm de fio eu alcanço o vaso com... Não, nada. Vamos focar no jogo aqui. Smocou uma. Cara, eu tô voltando? Alguém sabe me dizer? Fala lindinho, outros aqui. Um tempo atrás, devoltei uma mensagem. Você lembra? Na mensagem, eu falei que você não precisava se preocupar com ela, porque ela seria sempre sua. Sim, ela mesma. A cabeça da minha pica. Tá, então pode banir. Já bane esse cara aí, já bane. Se não falou, X não pode me banir. X, pode banir aí, galera. Não tem nada de cabeça de pica aqui, não, cara. É o vídeo também. Salve pra BH. Coroxa, salve BH. BH é nóis, né? Opa, tem que entrar aqui, né? Tem, tem. Dá uma freadinha que tá um pouco rápido. Salve brasileiro. Salve. Não sei nem se eu quero mais a minha desert. Ficar te vendo jogar com ela e meu nome é escrito ali é tão lindo. Não! Cara, eu senti que eu poderia ter freado. Eu senti. Mas eu não quis. Nossa, quase. Tamo chegando. Ia, 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 ia. Você a ama. De verdade. Faria qualquer coisa por ela? Muito lindo. Mas e se ela pedisse pra você fumar um quilograma de pó? Você fumaria? Fumo. E se ela pedisse pra você fumar um quilograma de pó que 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 você fumar um quil